Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Diarista Online. Você está com problemas de ratos e baratas aí na sua casa? Essa receita vai poder te ajudar com isso. Aqui eu tenho aquela famosa sentinela, pelo menos esse é o nome que a gente conhece na região. Aqueles trenzinhos que afastam aí alguns insetos. Você vai cortar um pedacinho pequeno, tal como esse aqui, da sentinela. E nós também vamos precisar do vinagre de álcool. Bom, tem que ser o de álcool, não pode ser o de maçã, tá bom? A gente vai colocar aqui dentro desse recipiente, bem pequenininho, tá? Mais ou menos aí uns 50 ml, tá? Você também vai precisar da pasta de dentes. A pasta de dente é fundamental na nossa receita. E lembrando que você pode utilizar de qualquer marca, não importa. E nem precisa ser essa que eu estou utilizando, tá bom? E a quantidade vai ser de uma gotinha que você usaria para escovar os dentes, por exemplo. Bom, após colocar tudo isso, o que você vai fazer agora? Temos aqui três ingredientes potentes para manter os ratos e baratas afastados da sua casa. Dá umas batidinhas com o pincel para diluir aí o creme dental, tá bom? Eu prefiro fazer isso com o pincel porque vai amassando e vai se dissolvendo, já que o creme dental é bastante denso. Bom, aqui estou dando minhas batidinhas e lembrando que o recipiente que você usar tem que ser um que você não vai usar depois para outra coisa, tá bom? Por isso eu estou utilizando esse copinho aqui de plástico. Aqui já está totalmente pronta a nossa dica. Olha só como que ficou, tá vendo? E você vai esperar pelo menos uma hora para poder utilizar, para que possa sair da sentinela as propriedades e se misturar com o restante da receita. Depois de uma hora, você vai colocar num canto estratégico. Eu coloco próximo à porta da cozinha e sempre à noite, tá bom? À noite, a hora que eles mais querem empadir sua casa, é a hora que você vai utilizar a receita. Deixe aí na entrada da cozinha, que é a porta principal por onde esses bichinhos gostam de entrar, tá bem? Bom, gente, lembrando que se você tem animais domésticos, como gato e cachorro, eu não recomendo para você fazer essa dica, porque essa receita pode ser nociva para eles, tá bom? Então, se você tem animais de estimação, não faça essa dica. Bom, no amanhã seguinte, quando você acordar, você pode colocar em outro canto estratégico mais escondido, como na dispensa, entre outros locais. Você vai perceber que os ratos vão ficar bem longe da sua casa. Diarista online e vídeos para vocês todos os dias. Se inscreve, deixa like para não perder nenhum vídeo novo nosso aqui no canal. Tchau. Tchau.